O lançamento da campanha de Natal Pato Branco, 70 anos, 70 prêmios, foi no auditório do Sindicomércio com a apresentação dos detalhes da organização e os prêmios programados. Participaram empresários e lideranças do comércio varejista de Pato Branco. Entre os 70 prêmios da campanha de Natal organizada pelo Sindicomércio em Pato Branco estarão três carros zero quilômetro e também três motos zero quilômetro, já expostos aqui em frente à sede do Sindicomércio no lançamento da campanha. Os consumidores de toda a região que comprarem em Pato Branco durante a campanha de Natal receberão um cupom a cada R$ 70,70 oportunidades de ganhar um prêmio bem generoso. Segundo o presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva, os empresários têm até o dia 10 de setembro para aderida. As empresas associadas ao Sindicomércio não terão custos para participar e as não associadas terão custos de acordo com o porte da empresa. Ela está aberta, tem os valores que serão cobrados para quem não é associado e tendo também a oportunidade de associar-se, existem umas regras e será gratuitamente também para quem associar-se ao Sindicomércio nesse período. O investimento na campanha de Natal vai ultrapassar os R$ 500 mil. Recursos próprios do Sindicomércio. Para aderir à campanha, basta entrar em contato com o telefone 3220-8100 e informar o CNPJ até o dia 10 de setembro, impreterivelmente.